A Mansão Maluca do Professor Ambrósio Episódio de hoje, Excalibur Vocês se arrependerão disso, bandidos de Araque! Isso é mesmo o que eu estou pensando? Uma espada? É sim, Claudinha! E pelo jeito é uma espada muito famosa! Esta é a lendária Excalibur, a espada do Rei Arthur! Eu não acredito! Existem algumas teorias sobre essa famosa espada Uma delas diz que Merlin, o famoso mago da Bretanha Encravou a mágica espada de Excalibur numa rocha E que apenas aquele homem, destinado a ser o Rei da Bretanha Conseguiria tirá-la da pedra Assim, Arthur, ainda um franzino garoto Conseguiu o que nenhum outro grandalhão tinha conseguido Puxou a espada da pedra e se tornou o Rei! Puxa! Quer dizer que se eu tirar a espada da pedra, serei Rei também? Oba! Ai, que fraquinho! Deixa de mostrar como se faz! Olha só! Uuuuuh! Uuuuh! Humph! Ah! Ouh! Ah! Não! Ah! 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 Humph! Humph! Uuuuh, uuuuh! Aaaaaaaah! Ech! Bem, crianças, é melhor deixarmos que o verdadeiro dono da espada a pegue de volta Antes que alguém se machuque, não é mesmo? Não tenha tanta pressa, caro Ambrosio Você verá que minha inteligência supera qualquer força Olha, Funesto, eu não quero ser um estraga-prazeres Mas eu acho que não vai dar certo não, viu? A espada e a pedra são encantadas e... Silêncio! E admirem minha genial ideia Eu ainda tenho uma carta na manga Carniça! Isso não vai acabar bem Isso, mais pra direita Pra esquerda Eu disse esquerda, seu frango de macumba Perfeito Agora, baixe a pá e arranque essa pedra com a espada e tudo Agora! Puxa! Vai! Vamos, seu urubu presenteiro! Mais força! Cuidado Sai pra lá, seu tonto! Deixa que eu faço! Tem certeza? Hummm, que droga! Você não aprende nunca, não é mesmo, Funesto? Já te disse Apenas o rei da Bretanha pode tirar Excalibur da pedra E esse rei é o... Rei Arthur? Saudações, amigos da mansão Saudações, majestade Turma, aqui está o rei Arthur Ele é rei de Camelot e um dos cavaleiros da Tábola Redonda Devia ter pego essa espada quando tive a chance Está precisando de ajuda com esse Funesto, caro professor? É! Ele já estava de saída Não é mesmo, Funesto? Ah... Sim... Claro... Sem dúvida Vamos dar o fora daqui, carniça! Puxa vida! Eu queria tanto ser um cavaleiro e ter uma espada como essa Júnior, ser cavaleiro não é só ter uma capa e uma espada É preciso ter muito treinamento, coragem e responsabilidades A começar por arrumar o quarto e fazer a lição de casa Ela tem razão nessa, Júnior Com o tempo você vai aprender Mas até lá, fique com essa espada de madeira para se lembrar disso Que demais! Obrigado! Iupi! Eu ganhei uma espada do famoso Rei Arthur! Até a próxima, amigos! Até mais, Rei Arthur! Espero que o Júnior tenha aprendido alguma coisa com essa... Conversa de cavaleiros Bem, vamos jantar? Vamos! Mas, tio, está na hora do Júnior crescer mesmo! Ele vive jogando roupa suja no chão do banqueiro Ai, ai... Onde já está? Até o próximo episódio, crianças! Uau! Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor Aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor